Concorrência grande, mercado competitivo e pouco tempo para se qualificar. O que é mais importante para quem está à procura de um emprego? Você saberia arriscar um palpite do que é preciso para sair na frente de um batalhão de pessoas querendo a mesma vaga? Felipe tenta. Primeiro, aparência, não pode ir de qualquer jeito e firmeza, firmeza no que se diz na entrevista. É uma boa dica, Felipe, mas este empresário e economista com vasta experiência em contratações de mercado explica que o candidato precisa mostrar um pouco mais. A principal dica é ter foco. Dica número um é saiba aquilo que você quer. Conseguir um emprego hoje em dia não é mais um desejo suficiente para você ter sucesso profissional. Você tem que saber o que você quer e de preferência onde você deseja trabalhar. Mas fique atento porque quem contrata está de olho em todos os detalhes e é possível evitar erros infantis. O especialista cita três erros mais comuns cometidos por quem se habilita a uma vaga. O primeiro é que pulverizam o seu currículo. A pessoa não sabe exatamente o que deseja. Então, joga o currículo à esquerda e à direita, joga macarrão na parede e espera que grude em algum lugar. O segundo erro é que as pessoas falam demais no seu currículo, tentam contar a vida toda. Você tem que construir um currículo que seja relevante e focado para o emprego para o qual você está se candidatando. E o terceiro é que a pessoa tenta ser contratada a partir do currículo. E o currículo tem apenas um propósito, que é ser chamado para uma entrevista. E quem comete erros assim fica de fora. De acordo com o IBGE, nos últimos três anos do ano passado, a taxa de desemprego ficou em 6,8% no Brasil. Já para quem está trabalhando, o que dizer ao chefe na hora de pedir um aumento salarial? Leonardo, que por enquanto ainda é estagiário na empresa onde trabalha, diz que saberia sim. Nossa, é uma situação bastante delicada, mas eu focaria nos meus objetivos e na importância do meu trabalho para a empresa. E pediria, digamos que, uma gratificação. O mercado está aí. É só ficar atento para não passar por ele despercebido. A recomendação que eu dou é foque-se, concentre-se para você se tornar um especialista em uma coisa. Não tente ser generalista. Você pode ser generalista para você compreender outras áreas de uma empresa. Mas no que diz respeito ao seu trabalho, garanta que você é o melhor naquela área, como cirurgiões são, por exemplo. A gente jamais chamaria um cirurgião de coração para fazer uma cirurgia neurológica.